O Portal Grande News está aqui na associação do bairro do Perpétuo Socorro em São Miguel do Guamá para fazer a cobertura da apresentação do projeto Roda de Carimbó. E aqui ao meu lado, Edu Peixoto, diretor de turismo da cidade de São Miguel do Guamá, vai falar um pouco sobre esse projeto. Beleza, um abraço para toda a galera do Portal. A Roda de Carimbó, Guamáense, nasceu de uma necessidade da gente realmente dar valor à nossa cultura, à nossa arte, à nossa raiz, o nosso carimbó, que é o nosso ritmo maior, que hoje toca em todo o Brasil. Haja vista que teve até em novela, músicas da Lia Sofia, que toca hoje na Europa, hoje a Dona Onete toca, faz show na Europa, e a gente aqui agora se dando as mãos. Então hoje essa reunião foi para isso, para a gente incutir na cabeça das pessoas que fazem a mídia local de São Miguel do Guamá, como Carrossom, locutores, televisão e blog e como um todo, para que a gente faça dessa reunião frutos. E isso para culminar com o grande dia que é a Roda de Carimbó, dia 12 de abril. Que cada um de nós dê as mãos para esse ritmo que é nosso. A gente espera que as pessoas comprem essa briga, que toda a sociedade guamãense compre essa briga. Até porque tem um grito muito forte aí na rua sobre o Guamarimbó, que é um mega festival. Mas isso é um passo a passo para a gente voltar com o nosso Guamarimbó, essa Roda de Carimbó-Guamãense que eu espero que todo mundo prestigie e que curtam a nossa vibe, como diz a moçada. E como é que vai ser? Como é que vai funcionar essa roda aqui na cidade? Bom, o primeiro lugar que foi escolhido foi o Galpão do Agricultor, que fica ali na rua do Bradesco. Para quem não sabe, é a rua do Dr. João Chaves. Então vai ter música, dança, artesanato, culinária, as artes plásticas e tudo mais. E é uma roda, literalmente, ela vai girar. Um dia ela vai estar lá, no outro dia ela vai estar em outro bairro e por aí vai. Essa é a ideia da roda. O Carimbó, sabemos que faz parte da cultura guamãense, não deixa de ser um resgate. Com certeza. Se a gente for olhar para o Carimbó, na década de 80, de 90, era o que tocava muito São Miguel do Guamã. Década de 90, foi feita uma regravação com o pessoal de bandas de Belém, do Pará, que tocaram Fruta Quente, Banda Nova e tal. Então se tocava Carimbó nos quatro cantos de São Miguel do Guamã, do Pará e do Brasil, na verdade. Tocava em todo canto. E aí a gente fazendo esse resgate agora. O Carimbó nunca morre. Quem canta o Carimbó sou eu, já dizia o nosso mestre maior, que é o verequete. E a gente fazendo esse resgate, fazendo com que as escolas, a educação comprem essa briga. Que tem de novo os grupos de dança nas escolas. Que a gente fala e começa a debater sobre esse tema, que é maravilhoso. Se você for na internet, se você for puxar sobre Carimbó no Brasil, você fica estasiado com tanta coisa, maravilhado com tanta coisa. Pessoas do sul do Brasil fazendo documentários sobre esse ritmo maravilhoso. Coisas que a gente, às vezes, deixa passar um pouco batido. Por isso eu estou com essa proposta, não só eu, mas com toda a Secretaria de Cultura, a Prefeitura como um todo. E se irmanando com os carimbozeiros de São Miguel do Guamã, com nossos mestres de São Miguel do Guamã, com a mídia toda, para que a gente faça esse super evento, que é a Roda de Carimbó Guamãense. Pode ficar à vontade e fazer o convite para as pessoas que quiserem participar. Bom, dia 12 de abril, encontro marcado comigo, com você, com a gente, lá no Galpão do Agricultor, na Rua do Bradesco, a Roda de Carimbó Guamãense. Com tudo isso que eu falei e muito mais. Agora, quem não for, meu irmão, vai perder literalmente. Porque tem muita coisa que eu não vou falar aqui, porque é segredo, porque é aquela coisa que a gente deixa para quem vai estar lá. Vai ser dia 12 de abril, no domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. Ou seja, você vai ter 12 horas para escolher a hora que você vai estar lá para curtir com a gente a Roda de Carimbó Guamãense. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada. Rosineide Azervedo, no portal O Grande News. Rosineide Azervedo.